U.M. Guaptor, U.M. Guaptor Por que larra? U.M. Guaptor E qual é o Ultra? Tu é begrão, you é bingão que eu for Tu é bringão que eu for Morning of Aquinas Beす abusar do cicatão Se que eu for speaks니 to Morning of Aquinas Beis abusar do cicatão Tu é bigão que eu for Música Vamos nessa, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Puta que o Paris, o Paris tá bom, hein? Vai onde me tá pronto? Esse ano eu tava aqui com o nosso amigo! Onde buscar sant lá, tioco fã, tchau, tchau... Pai,rettel, lis, tá aí, gata... Vamos nessa! M specialist. Só bate pra machucar E aí Basta uma pete Tenta no escara E G4 do 9 Só bate pra machucar Alô rapazes da Negócio América